Sossego, mano, essa casa aqui, velho. Sério não, acabei de chegar, velho. Acabou de chegar, me fala como é que tá sendo a sua rotina aqui. Ah, mano, eu acordo. Aí eu tento acordar. Um beijo na gata, eu vou embora. Você não tá dormindo aqui, né? Não, tô não. Tá dormindo onde? Tá dormindo... Ali antes que o bar de São João ali, tá ligado? Tem a divisa do bar de São João e o hot dog do gordão. Virou esquerda, segue reto até o fim. Aquela rua que eu tô. E aí chega, a primeira coisa que você faz? Uma coisa que eu faço é pedir um cafezinho, né, pra dona senhora ali. E tomo um cafezinho, tomo uma água e de resto. Eu vou sério. Por que você tem camisa, Thiago? Tá muito calor, velho, não dá. Pra quantos graus agora? Mano, sem brincadeira nenhuma. 62 graus, no mínimo. Não tem como. O que você vai te fazer assim que você acorda e começa o seu dia? Escovar o dente e tomar alguma coisa muito gelada. Qualquer coisa gelada. Minha garganta fica seca por causa do ar-condicionado e tem que refrescar. Aí já vem pro PC, Thiago? Ah, já tomou água, já vem pro PC e nós vamos trabalhar, né? Todo dia a gente trabalha. Bom dia, Euron. Você acordou agora? Acordei agora. E aí, tá bom? Não. Acordei agora não, acordei uns 30 minutos. Tô tomando mais. Eu vou começar esse processo, obviamente, mas vamos ver como se você estiver em Malta, eu vou te atrever e, obviamente, e o caminho de fora fazer muitos exercícios. Ok? Então, toco. Resumindo vai doer pra cara. E aí que pega. Não tá nada. Como é que foi lá com esse? Sempre que eu tiver isso aí, troca o dente pra cara. É só isso, né? Com a cara literalmente. Apanhou a noite inteira, parece, mano? Brigou com alguém? Eu tava com a cara na maca. Olha o que o professor faz. FIFA faz. Aí, parou de jogar FIFA. Um jogo, né? Esse jogo é ótimo. Um dia jogaram FIFA. Brigada de jeito. Sabe qual é o pior, eu falei? Sabe. O cara acabou de falar que tava deixando ser ganhado pra depois acabar a ser jogada. Não, pior que o meu trabalho, eu preciso de humildade. O que você gosta de correr de manhã, mas é a sua rotina. Mano, de manhã eu tô sofrendo, tá ligado? A manhã é foda, velho. Pô, eu corto, tomo um banho. Seu dia começa a que horas? Vamos começar. Eu tomo banho, morro tomo banho, velho. Mas que horas você acorda, geralmente? Aí é depois do guerrissão, né? Pô, às vezes eu acordei até oito e meia, eu acordei até oito e meia. Eu acordei aqui, ó. A gravação, nove horas. Hoje eu acordei dez e meia. Entendeu? Mas é isso, velho. Acorda aí, é isso aí que vai treinar bem ociente, tá ligado? Lucky. É isso. Não tem muito não, mano. E fala o que você gosta de fazer na sua rotina de manhã. Minha rotina de manhã? Falar merda com o Fá. Aí depois fica no celular um pouquinho. Às vezes tomo café da manhã e depois eu venho no PC ficar vendo as coisas certas. Acho todo mundo é igual. Não. Não? Não, 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 não. Você é a sua rotina uma bosta? Me fala como é que é a sua rotina, o que você gosta de fazer de manhã. Eu já te filmei ali fazendo a quiroplexa. Ultimamente eu tô adepto da fisioterapia mais meditopia, que foi o aplicativo que o meu parceiro aqui me indicou pra minhas manhãs. Então eu tô acordando, escovando o dente, no banheiro rapidinho. Aí depois eu já tô ficando ali deitado pra fazer os exercícios que eu tenho que fazer pra coluna. E aí aproveito e já faço uma meditaçãozinha ali, pensando como é que vai ser o dia, né? E às vezes dá uma mudada no astral. É legal porque tem dia que eu acordo meio pra baixo, assim, eu acordo meio mal e fazer esse ato, assim, vai dar uma melhorada, sabe? Vai mais com gás pro dia. Aí depois eu venho, tomo café com o pessoal, faço questão de gravar algum vídeo pra começar o dia, né? Lá nos stories que eu tô fazendo todo dia também. uma abertura e uma finalização. E agora, não é todo dia que eu faço isso, mas hoje eu tô vendo os treinos de ontem, vendo se eu posso atirar algum aprendizado, né? Que coisa rápida, que eu acho que é importante a gente assistir os games também. Eu tenho gravado todos, mas tempo pra assistir todos eles é difícil, então tem que encontrar um pouquinho também. E daqui a pouco é isso que o Guerri quer trabalhar no dia, trazer alguma ideia e começar os treinos firmes até o fim do dia. Guerrizão, só fala pra mim o que vai começar agora. Vamos começar a fazer a análise aqui, de uns mapas que a gente treinou alguns dias atrás, mas que a gente vai treinar hoje em dia. E aí 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 Se você não tá fazendo nada, dá uma mamada. Tá gravando o vlog aqui, tio. Cidão, aproveita que você é o único que não tá comendo ainda. Qual que é o almoço hoje? O almoço hoje é um salmãozinho, purê e brócolis. Coisa linda. Aqui não. É, é diferente. Aqui algum indivíduo vai comer frango. Carcerato, carcerato não come salmão. Carcerato, carcerato não come salmão. Grande erro. Vocês estão cheios de Apple TV, né mano? Aí Yuri. É o patrão. Netflix é coisa do passado. É verdade. Não tem nada de bom. Se fizer o Parque de Rio a gente anuncia. O que você tá fazendo aí? Tô arrumando aqui pro Falizão, mano. Pra combinar com o kit dele. Mancaram beatzinha, não pode errar. Aqui ó, toma. Vê se chega legal aí. Tá novinha verde que ele tem? Até novinha verde vai combinar melhor. Já não sei se a palavra certa para usar ainda. Memo dos seus beijos. Não te trago flor. E aí Falizão, lanchinho da tarde agora? Misto quente, feito pela dona Natália. Chazinho, pra não dar aquela quebrada, né? Coca zero, fitilante, pode ser muito agora. Vou levar esse copo aqui pro xelão. Hoje, ele só arrou 70 granadas do Anciente. Então ele merece. Chazão, tô aqui presente pra você, hein? Pela sua grande performance com o xelitara do Anciente hoje, mano. Nossa. Tá com veneno, né? Se é pela performance, o xelitara que vai ser, mano. Hoje tava magoado, velho. Não é só eu não, viu? Não é só eu não, viu? Não é só eu não, viu? O xelitara do meu mundo, não. Piscina. No nada, banque padrão aparente na base. Tava tiltado comigo, porque atrapalha o treino pra porra, né? O xelitara do Anciente. O xelitara do Anciente. Pega uma outra que você errou pra eu esqueci, mano. Error é a 2 também. O pior é o dia do time com bomba, né? Que momento é esse do dia, Tchalo? Descanso. Passar mais calor aqui fora do que lá dentro. Tomar vitamina D, que é bom pro corpo, faz bem. Aproveitar aqui pra ver uns vídeos, que tem nada pra fazer. Descanso ainda não, né? Tem mais mapas ou não? Tem. Tem mais dois ou três mapas, aqui não para. Pausinha só, né? A pausa é 15 minutos e tamo indo resolver já os B.O. dos outros mapas. Vou botar em prática as bombas que eu errei, principalmente. Aqui não foi pouca. Hoje foi intenso, hoje foi intenso. Mas não foi só eu não, viu? É, hoje eu tive intenso. Tem uns vagabundo lá que todo mundo errou. Acabou agora, foi um treininho bom demais. Sofridinho no final e a gente tá dando a vida aqui. A gente não queria perder pros caras, né? Então vamos buscar tomar um pau. A gente vai cortar o cabelo agora, acho que o Virão vai começar. Ele já pediu o corte dele que é só feidinho do lado e pica atrás, só de boa. E é isso aí, mano. Depois, Deus que você vai sair, eu vou pra me livrar. E aí esquece. Aí a jantinha e aí acabou o dia. E amanhã tudo igual novamente. O que você pediu aí, viu? Mano, eu pedi um mid fade e em cima não cortar muito pra jogar pra frente. Corte americano. Mas já cortou o cabelo com uma vista dessa? Cara, nossa, mano. Essa vista é bonita, viu, moleque? Nunca, eu acho. Primeira vez. Vai ser estourado. Como as pessoas cortam o cabelo mexendo no celular, mano? Caralho, moleque. Você coloca a mão aqui em cima, cai cabelo no seu braço. Ou não? Cai, pô. Inevitável. Você pode ir por baixo aqui, né? Levanta. Tem uma, tem que ter uma telinha aí, pô. Dá pra vir um buraco, né, mano? Tira, Lu. Vindo com a boa. Qual que é a boa? Ficar embaixo do ar condicionado. Tá muito calor, não dá. Não tem como. Depois eu vou fazer o vídeo. Se Deus quiser continuar no mesmo lugar que eu tô com o ar condicionado do mesmo jeito. Não tem como. Fazer qualquer outra coisa que não seja isso. Triste. Boa, mano. Se ele fez isso no seu, continua o que ele faz com você no meu. Vira aí, deixa eu ver como é que tá a parte de trás. Ah, acho que eu tô muito feio. Ih, atrás ele só ficou, hein? Ixi, mano. Fica atrás. Vai lançar o que agora, cara? Vai lançar aquele fadezinho, aquele cortinho americano, tá ligado? Hum, que chave. Eu queria, pai. Pega a água pro pai lá. Pego. Por favor. Amém. Tá um calor do caralho. Vai lançar com o corte. Ah, o padrão, né? O padrão. O padrão é isso aí que você vai ver depois aí. Provavelmente vai ter um take, né? Mostrando o padrão depois. Fadezinho. Zica. E é isso aí, mano. Tá muito quente aqui embaixo esse cobertorzinho, velho. Parece que eu tô, velho. Dentro de um forninho aqui, velho. Mostra depois também, né? Fica mostrando os meus colachados aqui, que é tudo feio, tá ligado? Vou convencer o Faly a fazer o risquinho, velho. Caralho, aí tu veio. Aí tu veio. Ô, Faly, vamos estrear pela Furia bem? Mete o risquinho na sobrancelha. Risquinho na sobrancelha, meu irmão. Mete o risquinho. Você tá achando, mas você botou o seu? Eu vou fazer. Eu também vou. Aí. Sem doer, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, olha o meu. Não pode ser, mano. É, mano. Letícia vai me matar. Não pode. Vou botar a nossa culpa aqui. Não tem mais volta. Pô, o meu eu fiz faz pouco tempo, cresce rapidinho. É, pô, o cabelo cresce. É um monte do risquinho, mano. É um monte do risquinho. Fala pra ele aí, Gueri, como é que faz o risquinho. Não sei explicar isso aí não, mano. Ei, mano, você pode fazer a linha com ele? Como assim? Oh, meu Deus. Você pode fazer, você pode fazer. Fala, você vai resolver só 10 anos. Meu amigo. Vou ficar zica, mano. Namorado, esse conteúdo. Você vai ver. O contraste ninguém acredita, hein. Ele perguntou, vai querer fazer o risquinho? Eu falei, só na sobrancelha. Ele começou no cabelo. Juro? Pergunta pra Bia. É mesmo? Juro? É verdade. Juro? Aí já falei, Wolf, Wolf, Wolf. Já vai. Aqui, pô, deu. Por que acabou? Estourado, estourado. Tá valendo. Tá na hora, né? Ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo. Ficou bravo, pô. Você brigou com os Barbeiros de São Paulo lá? Viu, faz lá. Agora é uma bagulha, tio. Tá parecendo o Johnny Boy, pô. Você brigou com os Barbeiros de São Paulo? Vai aparecer Boy Band lá no campo, velho. Vai, mano. Se não ganhar, pelo menos marca a minha impressão. Moleque, você vai quebrar a internet, você sabe. Vou nem aparecer isso no campo. Pô, já comprei. Vem, vou... Ô, ô, conta a reação do seu moleque. Ela vai matar. E aí, galera. Já acabamos os treinos aqui. São quase dez da noite. O moleque tá cortando o cabelo aí. Pra chegar nos trinks, né? Pra colônia. E amanhã a gente começa tudo de novo. Eu, o Cid, enfim, o Fallen. A gente ainda fica conversando sobre algumas coisas de noite, assim. Depois de dar uma relaxada, mas o oficial já tá de boa. É nóis. Até amanhã.